Meu nome é Pietro Domínguez. Eu nasci no dia 22 de dezembro de 2010. Eu sou uma criança abençoada por Deus e ganhei um presente maravilhoso do Papai do Céu, o meu anjo da guarda, vovó Luzia. Tem gente que não entende, mas eu sei e sinto o amor dela por mim. Como o tempo passa rápido, né? Até parece que foi ontem que eu fiz um ano. Ser criança é tão bom. Tá certo que eu vivo cheio de preocupações. E minha vida é muito estressante, mas nada que um abraço em família não resolva. É com eles que eu vivo, brinco, choro, aprendo, ensino, descubro. E passo os melhores momentos da minha vida. Eles me ensinaram aquilo que vocês adultos chamam de... Como é mesmo? Ah, amor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente aproveita cada minutinho um ao lado do outro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.